Música Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de Televisão para o toque de 5 segundos Música E agora mais um programa campeão de audiência Música Olá gente, está no ar o programa Abraão pela Rede Interlagos de Televisão O programa Abraão vai ao ar em duas edições diárias Uma às 14 horas e a outra às 22 horas Você também não pode perder a oportunidade em assistir todos os dias, é claro O programa Abraão.com e o programa Interlagos Repórter Onde eu divido aqui o estúdio com o José Luiz Borsato, o nosso diretor responsável Hoje, meu amigo, eu estou com a mulher bonita e charmosa Aqui no estúdio da Rede Interlagos de Televisão Eu estou com a cantora Tia Jane A Tia Jane pertence aí ao programa de evangelização infantil católico Tia Jane.com Que é chamada aí o Peike Tudo bem Tia Jane? Tudo bem Como é que você está menina? Estou bem, graças a Deus Menina, olha, aos 20 anos atrás, não é que eu sou velho não, eu sou meio usado Aos 20 anos atrás, no meu programa Abraão de Rádio Eu entrevistei uma delegada, ela era da 48 E ela chegou assim, como você, meio bonitinho, tudo assim, cabelo, né? Passado a chapinha, não é mesmo? E de saia eu falei, mas vai ser Depois que molha já era, né? Já era Eu até perguntei Tia Jane pra ela A senhora é delegada ou é atriz? Não, não é brincadeira com ela E você realmente é uma linda mulher Está dando essa entrevista hoje com exclusividade para o programa Abraão E vamos saber um pouco mais Quem é a Tia Jane, o que é o Peike Porque você, com certeza, não vai perder aí Esta oportunidade em estar aproveitando Tudo que a Tia Jane tem para lhe oferecer Tia Jane Vamos lá Primeiro, que eu já sei que você é católica, né? Católica Você é uma cristã católica Isso Está aqui que é a Tia Jane Católica E o seu site é o www.tiajane.com Nesse site, o Tia Jane, entrando lá, tem tudo sobre o Tia Jane É, esse ainda não é o site completo Ainda não, você gostaria de ter Isso, mas a gente já está desenvolvendo E daqui a um mês, acredito que o site já está no ar E hoje? Hoje nós temos um site que tem algumas brincadeiras Tem algumas propostas A gente ensina a criança a rezar também E tem a minha história, né? Conta a sua história, legal Então, na verdade, eu desde pequena eu sempre gostei de cantar Não podia haver um... como é que chama? Uma escova de cabelo, né? Que virava o microfone Você gosta do negócio? A gente sempre... as minhas filhas é a mesma coisa, né? Mas também sempre tive um lado diferente Onde eu queria fazer as coisas para as crianças mais humildes Da cidade onde eu morava Eu nasci em São Paulo Mas eu morava na cidade de Afogados da Engazeira Existe esse lugar? Existe, é lindo Afogado da Engazeira Fica onde? Pernambuco Pernambuco Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, fui para lá com dois aninhos Então você é uma paulistanata É E emprestada para o Nordeste E aí você foi para Pernambuco Pois é, meu coração está lá, né? E voltou com quantos anos, Tietchan? Voltei com 10 anos Mais ou menos com 10 anos E aí posso te falar que sofri Esqueceu de quanto Que sofri um bullyingzinho Bullying, né? Que antigamente não chamava bullying Mas sofri um bullying aqui em São Paulo Porque eu cheguei falando Mãinha, parinha, ô gente, né? E não era muito aceito a época Hoje eu ainda tenho um sotaque Mas hoje é bonito, né? Ter sotaque lá do Nordeste É legal, é verdade Tia Jane Peik, ó Tia Jane do Peik, Tia Jane.com O Peik quer dizer Programa de Evangelização Infantil Católico Tia Jane.com Isso E eu gostaria de saber de você Com quantos anos você começou realmente a cantar? Então Com 10, 12 anos Você cantava no banheiro? Não, aí eu cantava antes Porque eu parecia com a Simone, né? Ah, é? Eu era muito parecida com a Simone A Simone é a sua grande inspiradora? É isso, mais ou menos? Eu era apaixonada pela Turma do Balão Mágico, né? E aí quando eu era criança A gente criou a Turma do Balão Mágico Cover, né? Pô, legal E aí a gente ia, cantava nas igrejas Tinha tudo isso Tudo de graça Não cobrava nada Não, nunca Tia Jane nunca cobrava Uma coisa impressionante E aí depois Eu vim pra São Paulo Aí eu participei de um programa infantil Na TV Record Chamada Pintando 7 Ah, então você já teve na TV Record Da Paquita Andréa Peiga Quando o Silvio Santos era o dono da Record Não, ainda não Acho que não Não era o Silvio Santos Acho que era sim Era o Silvio Santos Hoje ela pertence ao Edir Macedo, né? É, exatamente Aí fiquei lá um ano e meio, acredito Depois saí E aí montei uma estrutura Pra gente estar fazendo shows Tudo, mas nada ainda ligado à igreja Apesar de eu sempre falar de Jesus De sempre ter uma ligação Mas eu ainda não tinha entendido O que Deus queria pra mim, né? E foi só Ah, também cantei em trio elétrico, né? Foi a fase assim que É... Tocava guitarra? Não, nunca toquei nada Eu toco bem visita chata de casa A gente toca bem Mentira, adoro receber visita Eu quero devorar Qual o nome do seu marido mesmo? Luiz Antônio O doutor Não, ele não é doutor, não É, doutor Luiz, né? Delegado Delegado Luiz Antônio Qualquer dia eu tomou um cafezinho aí Com a família Tia Jane E o delegado Luiz Antônio Luiz Antônio Eu falei Eu conversei com o delegado Luiz Antônio Lá na festa das crianças Luiz Ferreira Realmente uma pessoa maravilhosa É, o amor Você mora ali Uma pessoa sensacional É, sim Homem de Deus Ele é católico Vai na missa contigo Católico Vai na missa Você vai na missa todos os domingos? Eu vou na missa quase todos os dias Sério? Então você abre a igreja do Pupado? Não, não Eu chego e já tá aberto Ah, já é Eu busco ir todos os dias, né? Porque na verdade eu tenho uma sede muito grande de Jesus Então aonde que eu vou encontrar Jesus Eucarístico? Na missa Então a Santa Missa é o auge do católico Então Você acredita que Jesus já tá lá na missa? Não, Jesus tá aqui do meu lado Mas é que na Santa Missa Jesus está de forma real na Eucaristia, né? Legal Escuta E nas suas orações Já sabemos que você é católica Você gosta de rezar muito Vai na igreja todos os dias pra rezar O que você mais pede nas suas orações? Ô Tia Jane Olha A primeira coisa de verdade A primeira coisa que eu peço a Deus Eu diria que tem três escalas A primeira é que Deus me dê a graça da santidade Sim Desejo muito ser santa Ô maravilha Muito Você vai ser canonizado pra morrer no mínimo, né? É Não é necessário Mas eu desejo ser sal e luz aqui, né? Tá certo E Você não pretende ser canonizada não, né? Seria ótimo, né? Mas acho que é muita Mas tem que fazer algum milagre Tem que fazer algum milagre Mas acho que é muita petulância minha Ainda não Mas enfim Continue A segunda coisa é a minha família Que Deus assim Proteja a minha família Meu marido Que nós Que os filhos Quanto filhos você tem, Tia Jane? Eu tenho três 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 filhos Três filhos E faz parte do grupo de os filhos? Faz Então é você, o marido e os filhos? É Eu, o marido e meus filhos São vocês todos aí Legal, hein? Tem mais uma galera, né? Tem mais uma galera Mas elas não sabem que a paz Está numa estrutura familiar Está numa estrutura familiar Conforto com o dia E é lamentável Então eu peço muito por minha família E aí em terceiro lugar Porque eu buscando ser de Deus Eu estando bem com a minha família Aí eu peço pelo PEIC Pelas crianças Aí a gente começa a fazer uma intercessão Por nossa sociedade Para que as nossas crianças sejam amadas Então além de você pedir para você E para o PEIC Que é o programa de evangelização infantil católico Tia Jane Ela sabe que não Eu estou em oração desde então Eu esqueci Eu não acredito Meu nome é forte Meu nome é forte E uma coisa é certa Não vou expor Mas eu ouvi a história de uma pessoa aqui Muito linda E me comoveu Então eu também estou rezando Pedindo muito a Deus Que dê coragem para essa pessoa Porque é uma história linda E pedindo muito a Deus Que vocês possam a cada dia Ter um comprometimento maior Com certeza E tem mais em telespectador Da Rede Interlago de Televisão Tem mais Em breve Você vai assistir Tia Jane Que é um show da Tia Jane Olha Todo dia quando você chega aqui Ela fala Tia Jane Tia Jane Que é o show Estão pensando no show da Tia Jane Que vai ser gravado aqui No Departamento de Cultura Da Subprefeitura Da Capela do Socorro E veiculado na Rede Interlago de Televisão E falando na Rede Interlago de Televisão Meu amigo Aliás Meus amigos Minhas amigas Telespectador Telespectadoras Olha Todos os dias Às 9 horas da manhã Você confere o programa Abraão.com É um programa Onde você Contrata serviços E compra qualquer tipo de produtos Sem sair de onde você se encontra E às 10 horas É um programa Interlago Repórter Líder em audiência Pessoal do Brasil todo E várias outras pessoas Telespectadores Telespectadoras De outros países Assiste esse programa Apresentado por mim Abraão E pelo diretor responsável José Luiz Borsar E depois nós temos uma programação Sensacional Em breve Teremos aí O Peik Tia Jane Aqui também Temos já Uma bruxinha Aliás Nós temos uma bruxa aqui Sabia né Não É às 11 horas da manhã O programa É Márcia Valencia Que não é uma bruxa É uma bruxa mesmo Exoterismo Programa de exoterismo Exoterismo Você não pode perder Em estar assistindo A programação Na grade da rede Interlago de televisão E às 14 horas E às 22 horas Você confere o programa De entrevista Abraão Como O que nós estamos fazendo aqui Com a Tia Jane Que eu estou me sentindo hoje Honrado Honrado mesmo Por receber essa grande atriz Essa pessoa Ligada às coisas de Deus E que leva uma mensagem aí Às crianças Às famílias Justamente para Tentar impor harmonia Nas famílias Abraão Eu brinco com as pessoas Sim Não sou artista Não sou atriz Não Você canta Você é cantora Não Sou evangelizadora infantil É assim que você se define É assim que eu me defino Você auto se define assim É E aí o que Porque tem uma frase Que diz que Deus não escolhe os capacitados Deus capacita os escolhidos Então pense numa pessoa Que não canta Que não dança Que não é atriz E de repente Deus fez Você vai cantar agora Agora você vai ter que dançar Olha agora você vai ter que atuar Porque tem um musical de Natal E a gente faz Porque Deus capacita Então Deus coloca profissionais Por exemplo Eu faço aula de canto Três vezes por semana Para poder cantar Se eu cantasse de verdade Nem precisava ser três vezes por semana Não, mas precisa Todos os cantores Têm que fazer realmente Cantores, jornalistas Atriz e atores Precisam fazer o curso De canto É fantástico É bom para vozes Você aprende a respirar Na hora certa Não corta as frases Pelo meio É legal Muito legal Bom Você pode falar direto Com a tia Jane No 94007912 Bom E seu telefone celular Não é tia Jane? É isso E você atende direto Exatamente Marca show Contrato para show Falando em shows Para a tia Jane Os seus shows Você vende show Por exemplo Você chega a vender show Ou são todos beneficentes? Então Na verdade A gente faz um A gente analisa O Aquele que estiver contratando Correto Então você está me contratando Já sabendo o foco Do PEIC Quer dizer Não adianta você falar Olha eu quero que você venha E não fale De Jesus Quer dizer Isso não vai acontecer Pode acontecer Então não tem como Mas Se o evento For um evento Para Em situações carentes A gente realmente Não cobra Como no caso Da festa das crianças Luiz Ferreira Vocês doaram o show O show foi doado Isso Exatamente Aí a gente busca até doar brindes Também atrás de alguém Para estar doando Até brinquedo para as crianças A ideia é essa Nós também pedimos O que a gente costuma pedir É assim Você vai contar Quantas crianças você acha Que tem no evento Ai Jane A gente acha que vai ter 200 Então A gente pede Para que essa pessoa Compre 200 kits Nosso Entende E isso seria O pagamento Ajuda o projeto Mas é um valor simbólico Ajuda o projeto E as crianças ganhariam O presente Maravilha Então a ideia é essa A ideia não é cobrar Quando você fala ideia Por que? Isso não foi Essa ideia não foi vendida Ainda ao público? Não É porque Não é Quando é vendida ao público Exatamente assim E já entenderam Realmente o objetivo Do PIC? Sim Sim É que algumas pessoas Acham que a gente cobra Que tem cachê Que é artista Não é isso Bom No caso da festa das crianças Luiz Ferreira Era realmente Um evento beneficente Agora no caso Por exemplo Com o Padre Marcelo O Padre Marcelo Faz muito show por aqui Você já pensou Incluir um dia O seu show Junto com o show Do Padre Marcelo Já que todo mundo Fala de Jesus Não Não, lógico Seria ótimo Mas no tempo No tempo certo Deus fará Mas a gente entrou em contato Alô Padre Marcelo Tia Jane quer fazer Um show com vocês Não A Geisa A Geisa é advogada Da Tia Jane E está faltando a menina aqui A Carol Ana Carolina É Carol Não, Carolina O Carol Carolina Cadê a Carolina? Carolina está gravidíssima E ficou em casa hoje Para poder descansar um pouquinho Pô, legal Então a gente está aí Deixa descansando Tem o motorista também Está todo mundo por aqui Só faltou o delegado Só faltou Está de plantão Só faltou o delegado Hoje é plantão do delegado Já de plantão Está certo Você pode ligar para a Tia Jane 94007912 1111 DDD11 DDD11 Você pode mandar o e-mail Para a Tia Jane Tia Jane Arroba Tia Jane .com Não tem BR não .com.br É verdade Tia Jane Arroba Tia Jane .com.br Manda o e-mail Você vai saber Tudo, tudo Ela vai te mandar Todas as dicas Isso A gente manda o Quem é Tia Jane A gente explica Manda o peique Manda o meu release Explica Inclusive 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 Ô Tia Jane As empresas Pode até mesmo As empresas Estão contratando Você para fazer Esse contrato Muitas pessoas Para darem palestra Isso Você pode estar cantando Porque é uma forma De harmonizar o ambiente Harmonizar a turma toda Os trabalhadores Então Você tem a sua empresa Que era a Tia Jane Para aumentar a autoestima Dos seus funcionários Você liga 94007912 Ou melhor Você atende Qualquer lugar do Brasil Não Qualquer lugar Desde que aí As despesas É Assim Vai ser negociado Exatamente 94007912 DDD11 Manda e-mail Fale com a Tia Jane Olha Eu já assisti O show da Tia Jane É fantástico Uma mulher Sensacional No palco Ela Olha Realmente Ela A moleca Ela A moleca Essa foi boa A moleca E é engraçado Que você consegue Envolver a mulher Cada toa Criança da toa Eu estive lá No show Assistindo o seu show É um show doado Para o nosso evento Na Zona Sul TiaJane Arroba TiaJane .com.br Manda o e-mail TiaJane Arroba TiaJane .com.br Mas de vez em quando No rodapé do seu vídeo Você está vendo aí O site da Tia Jane Que é o www.tiajane.com Tem BR também? Não Não tem E o e-mail E o telefone 94007912 Tia Jane Perdão Eu tomei resfriado É verdade Tem duas semanas já Que ele está assim Já virou um resfriado Icônico Tia Jane Tia Jane Você citou agora Que você fez parte De um grupo Lá na rede record De televisão Antes de ser aí Ela pertencer A família Do Edir Macedo O pessoal do Edir Macedo Da igreja Universal do rei de Deus E o que inspirou você A continuar fazendo show Fora da TV Foi realmente Esse grupo Lá na rede record Ou realmente Não tem nada a ver Você já tinha essa ideia Já tinha Então Desde pequena Como eu disse Eu fazia o cover Da turma do Balão Mágico E a gente tinha Tinha algumas coisas Que eram muito Diferentes em mim Então por exemplo Eu Eu tinha um grupo Chamado Curumim Lá em Pernambuco E nós nos reuníamos Pra E nas casas Tinha cinco anos Abraão Nós íamos nas casas Você tinha cinco anos? Cinco anos E você que era Fazia a frente do negócio? É E nós íamos nas casas Recolher alimento Maravilhoso Então a gente Recolhia alimento E eu tinha uma tia Que trabalhava Num bairro bem pobre Não me lembro o nome A minha tia Osana E ela levava E uma vez Ela disse Você quer ir junto? Aí eu falei Eu quero com meus amigos A gente recolheu Passou semana inteira Recolhendo Aí ela disse Por que você quer ir junto? Ah porque eles tem que saber Que fui eu que dei Aí minha tia disse Quando uma mão Dá Você esconde Dá outra E foi quando eu entendi Que a gente tem que fazer Por amor E não por reconhecimento Não foi fácil Eu tinha cinco anos Chorei Aí minha mãe me explicou também Aí que eu entendi Não fui levar Minha tia levou sozinha E vai ser importante Essa é a mensagem da sua tia Eu entendi Então é de família Né Tia Jane É É de família É de família Legal Bom Vamos agora A gente vai falar agora Com a tia Jane A respeito Do musical de Natal Certo Pode falar Vamos lá O que é o musical de Natal Como funciona Então foi assim Primeiro nasceu O CD Uma Lua História de Natal Aí esse CD A gente conseguiu vender Oito mil cópias Em dois meses Foi muito aceito Graças a Deus Quantas músicas tem nesse CD Ou o Tia Jane Acho que quatro músicas Quatro músicas Isso Só quatro músicas É porque tem uma história Você quem compôs Quem acha A maioria A primeira foi uma amiga Que compôs Ela sonhou com a música Legal Acordou e me ligou Eu sonhei com uma música E aí cantamos no telefone Eu falei Grava, grava Aí ela gravou E depois a gente Tá aí Virou uma música O sonho dela virou Realidade Né E esse musical A gente adaptou Para uma peça de teatro Hoje é um espetáculo No Teatro Grande Hotel E nós estamos Agora Tá quase pronto A estreia Dia 18 de novembro Todos os anos Tem esse musical No mesmo teatro Depende Nasceu esse ano O CD nasceu Ano passado Quem escreveu a história Sou eu O roteiro é meu Aí nós decidimos Fazer uma peça Você mesmo que dirige Não Vixe marido Nunca Tô falando pra você Que nem atriz Eu sou Virei assim Tô virando Deus tá dando a graça Né Amém Quem tá dirigindo É a Carolina Gobira Como coreógrafa Aquela que esteve aqui Conosco Né Isso O Luciano Matos Como diretor cenográfico E o J.P. Mendes Como diretor musical Então nós temos aí Três diretores Que estão cuidando Do musical Legal E esse do Luciano Matos É da Rede Globo Não né Não Luciano Matos É do programa em foco Que é do Teatro Grande Hotel Ele também é um diretor católico Né Legal Ô Tia Jane Quando você deixou Esse grupo lá Na Rede Record De televisão Aí você Pintando o seto Pintando o seto Você foi pra outro Me afastei não Pra outro programa Não Acabei ficando Mas hoje você é apresentadora De rádio Você é locutora de rádio É Graças a Deus É isso Porque o padre conheceu O padre já me conhecia De criança Padre Francisco Da paróquia São Geraldo Em Guarulhos Guarulhos E aí ele já me conhecia Do meu trabalho Que eu fazia lá na paróquia E aí quando ele viu Que o projeto estava andando Ele falou Olha você não quer ter um programa E aí a gente começou Um programa de rádio E a rádio católica também Na verdade é rádio comunitária Ela não é só católica Ela tem programas seculares E um dos programas Que foi anexado É o seu programa Chama Tia Jane.com Igual você aí Pô legal Meuabrão.com Tia Jane.com Com promoções Muito boas Maravilha Tem a promoção Música Premiável Agora você já chegou A assistir o meu programa De promoções Não porque acabei de pedir Para instalar o programa No meu computador Legal Que eu tentei instalar E não consegui Se você não consegue Também você não vai estar me ouvindo Mas aí se você souber Que alguém não consegue Manda ligar aqui E pede para ele Te ensinar em sala Mas é fácil Mas é fácil Não é difícil Bom Para você indicar A rede interlago de televisão Para o seu amigo Seus colegas Assistirem É www.redeinterlagodetelevisão Não tem o acento .tv.br Você pode entrar também Nas afiliadas E assistir a programação A rede interlago de televisão Tem transmissão internacional E em tempo real O sinal saiu daqui Do complexo gerador Do audiovisual Em interlagos Já está chegando Na sua casa Seja aí Em qualquer município do Brasil Ou qualquer cidade Do mundo Legal Através das nossas filiadas Você tem TV Interlagos www.tvinterlagos.com.br Tem a TV Society O que mais? TV Momentos E tem várias outras aí Mas entre na rede www.redeinterlagodetelevisão.tv.br Web Que quer dizer www E você vai assistir Inclusive em breve Vendo o programa Tiajane.com Bom A Tiajane.com No rádio Tiajane Quantos minutos Você tem lá de programa? Uma hora Diretão ao vivo? Ao vivo É muito engraçado Vou contar um segredo Conta No início Eu tinha um técnico Operador de som E aí ele ia Eu baixava o som Eu entrava Aí ele me ensinou Aí eu fiquei sozinha Aí eu já tirei programa do ar Eu já Você é Guas Rá As grandes emissoras Gente A gente ria muito Você faz tudo E o público E o público interage Pela internet Então a gente vai lá MSN Torpedo E vai não sei o que E a gente dá risada E o pessoal liga E tem gente do Brasil É muito interessante Tem pessoas Do Nordeste Sudeste Sudoeste A gente vê assim Realmente O acesso que a internet dá Como ouvir O seu programa de rádio? Se você mora em Guarulhos Através da rádio Lá Mas Qual a frequência? Eu esqueci Nossa Comunitária 87.5 Eu esqueci É a frequência Mas entrando no site Tiajane.com Lá vai ter a frequência E lá também vai ter Você clicando ali Já entra direto no rádio Maravilha Como que é a abertura Do seu programa Tiajane? Tem uma palinha Como que é a abertura Do seu programa? Meu programa é meio dia Programa de rádio Meu programa é meio dia Você nem foi pra loja É uma vez por semana No sábado Aí começa o programa Com a música de abertura Em seguida eu E aí galera Boa tarde Que bom Estamos juntos Mais uma vez No programa Tiajane.com Só que como é meio dia Todos os católicos sabem Que seis horas da manhã Meio dia E às dezoito É a hora do Ângelos Que é a oração É a hora dos anjos É quando o anjo apareceu Pra Nossa Senhora Então a gente faz Aquela oração do Ângelos E aí nesse momento Eu paro o programa A gente faz a oração do Ângelos Depois eu volto Pro programa de novo Legal E você Você reze nesse dia? Sim A gente faz uma oração E todo o tema Ele é trabalhado em cima Do que está acontecendo Então por exemplo Se eu estou em época de Páscoa Eu vou trabalhar Páscoa Se eu estou em época Por exemplo Essa semana Eu trabalhei o que? João Paulo II Porque essa semana É uma semana que a igreja Está vivendo O primeiro ano de beatificação De João Paulo II Então a gente trabalhou A vida dele Mas de uma forma Para a criança É muito gostoso É segmentado de acordo Com a época É com o tempo A gente chama de tempo litúrgico Que é a época Que a igreja está vivendo Você nunca pensou em ser freira? Pensei E todo mundo dizia Que eu nasci com a ser freira Aí eu fiz Eu acho também Que você deveria ser freira Não dá mais Se esse cara Não dá Já casei Casou não pode Mas eu fiz um retiro vocacional Quando eu era adolescente Gostou E aí Deus Através de uma freira Lá do retiro Ele falou Olha minha filha Sua vocação Você tem que casar menina É o matrimônio Eu falei Pode deixar Que eu também acho Maravilha O programa do rádio Ao meu dia Todos os sábados Na rádio Guarulhos É Rádio Comunitária Aliança Rádio Comunitária Aliança Em Guarulhos Com certeza Nessa região Como é comunitária É regional Ela vai estar na frequência Determinada pelo Congresso Nacional Que é 87 87.5 É mas aí gente É só entrar no site Que lá vai estar Explicando melhor O site é www.tiajane.com Não tem BR Pai eu vou cobrar Royalty Por quê? Porque você está imitando O meu programa Eu tenho o programa Abraão.com Agora aparece A tiajane.com Desde quando você tem O tia Abraão Para ver quem vai cobrar primeiro Um ano Ah eu também Então acho que Acho que foi na mesma época Foi na mesma época Mas estamos em sintonia Para ver que acabou Você acabou fazendo um show Lá na festa das crianças Luiz Ferreira E a gente se conheceu Dando entrevista Agora aqui para o meu programa E também Vai fazer um programa aqui Né o tiajane Estamos em oração Está orando Estou rezando Estou pedindo a Deus Para confirmar Tudo tem que ser Na vontade de Deus Concordo Concordo contigo É verdade E como Como que você define A vontade de Deus Então existem Coisas Como que é Eu tenho chamado Primeira coisa Eu era conversando contigo Fora aqui do estúdio Né Nos bastidores Você disse Eu tenho chamado O que é chamado Como você sentiu Não Eu tenho chamado De Jesus Como que é o negócio Na verdade Na verdade é assim Eu trabalho Administro uma empresa Eu tenho um trabalho Fora Pro projeto Você é um administrador De empresas Isso E E aí Deus juntou Eu gostar De cantar E brincar E ser toda extrovertida E aí nós desenvolvemos Você sabe cantar aquela música Foi na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Legal Meu amigo Olha Você pode Saber um pouco mais Sobre a Tia Jane Do Peik Tia Jane Que quer dizer Programa De evangelização infantil Católico Tia Jane .com O site é www.tiajane.com O e-mail é Tia Jane Arroba Tia Jane .com .br O telefone É o celular mesmo Pode ligar direto Falar direto Com o Tia Jane 9400 7912 Ih Está chegando ao fim Está chegando Quase Estamos quase chegando ao final Quase ao final Falta 3 minutinhos Para nós Concluirmos a sua participação E eu gostaria Tia Jane Que você Olhasse para aquela Aqui nós estamos aqui Com as 10 Com as 10 É câmeras Mas olha para aquela Câmera Estou olhando E diga O que você gostaria De falar aqui No programa Abrão de hoje E o tempo não deu E eu não fiz a pergunta Para você Por favor Eu Quero dizer para você Que está nos assistindo Que acima Das nossas cabeças Tem um Deus Que te ama Muito E que apesar De qualquer Dificuldade Ou problema Que você está Enfrentando Esse Deus Que te ama muito Quer fazer a diferença Na sua vida Confie Como eu estou confiando Porque o musical De Natal É uma linda história De Natal Nada mais é Do que grandes Confianças Na mão de Deus É como o bebê A criança de 2 anos Que se joga No colo do pai E é assim que Eu quero dizer a vocês Se joguem nos braços De Deus E de Nossa Senhora Mande aí uma mensagem Para os seus Pessoal que trabalham com você Que faz aquela Dança no palco Gente Obrigada por vocês existirem Por vocês serem voluntários Por dizerem sim Cada um tem um nome né Tem O Pedrinho Quem faz O Pedrinho é o Sandro Quem faz o Anjo Bentinho É o meu marido Quem faz a Clarinha É a Samara E aí tem a Geísa Que me acompanha sempre Um anjo Que Deus colocou na minha vida E um beijo Para vocês todos E para o elenco Do teatro Do musical de Natal E para todos Da produção também Quer contratar Tia Jane Para estar na sua Na sua comunidade católica Ou qualquer outro evento Você pode Ligar para 9400 9400 7912 Qualquer lugar do Brasil Qualquer lugar do Brasil Você quer que ela Esteja num programa Num programa seu De rádio e televisão Ligue para 9400 7912 Mande um e-mail Tia Jane Arroba Tia Jane .com .br E vamos para o musical de Natal Vamos para o musical de Natal Vamos lá Todo ano tem musical de Natal Esse é o primeiro Vamos lá Vamos fazer isso Vai faltar mais nenhum ano Não é Tia Jane Não Tia Jane Muito obrigado Obrigado Deus abençoe A gente agradece a você Telespectador Por estar até agora Assistindo o programa Abraão Na rede Interlago De televisão Esta é a única Emissora da Zona Sul De São Paulo Que transmite em tempo real E uma das únicas No Brasil Que transmite em rede A nível internacional Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até Tchau 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 Tchau